e hoje eu vou ter ensinado vou estar tampando aqui né a essa greta da bolacha que você pode fazer você tá pode tá usando a massa de calafetar se você subir o nome da madeira você pode tá tampando a massa de calafetar pelo nome da madeira vai vir a mesma cor da madeira ou você pode tá usando o pó né e você pode tá peneirando e passando a peneirinha fina usando misturando com o selador aqui eu vou estar usando cola de madeira que eu misturei o pó na madeira e tá misturando e passando aqui aí vai dar sua opção aí tem três opção e o selador também fica bom e sai mais em conta do que você comprar a massa aí obrigado aí que você tá deixando o like né aí compartilhando aí com parente amigo seja sempre bem-vindo ao canal se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e aí eu terminei de passar massinha agora vou estar esperando uns 15 minutos para poder estar passando a lixa e aí como ficou eu passei a lixa já passei a lixa 80 agora vou estar usando uma mais fina sem agora tá dando acabamento final depois eu vou estar usando uma mais fina que é um momentinho tá usando essa daqui agora e não depois primeiro vou usar essa daqui né a 100 e aí eu vou voltar usando a 100 para dar o acabamento aqui depois tá usando uma mais fina é e 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